Máximo respeito aí com o DJ Neu, por favor Abandonei a vaquejada Por causa desse maloqueiro Que sorri com covinha, olha essa carinha Mexe com o meu corpo inteiro Imaturidade só produz idiota Um bloqueia o outro e depois bate a porta O meu coração, ele tem o seu nome Tu é aquele hit que não sai do fone Porque briga só quem ama A gente tá fazendo drama Tu gosta de mim que eu sei Cê sabe que eu sempre te amei É que eu sinto Saudade do ciúme, saudade do chamego De quando me chamava de amor Vontade do teu beijo, de sentir o teu cheiro Mas se quiser voltar não vou Saudade do teu dengo, saudade do chamego De quando me chamava de amor Vontade do seu beijo, de sentir o seu cheiro Mas se quiser voltar não vou Não vou, não vou Não vou, não vou Não vou, não vou Não vou, não vou Minha nossa senhora da biciclete Eu sempre achei que você era minha Do que eu aprontei na 17 Não fiz nada, você não merece Poxa amor de mandrake sempre vale a pena Nessa historinha de amor eu vou sair de cena Poxa amor de mandrake sempre vale a pena Como não vou, não vou Como não vou ter ciúme da minha morena Eu sinto Saudade do teu dengo, saudade do chamego De quando me chamava de amor Vontade do seu beijo, de sentir o seu cheiro Mas se quiser voltar não vou Saudade do ciúme, saudade do chamego De quando me chamava de amor Vontade do teu beijo, de sentir o seu cheiro Mas se quiser voltar não vou Não vou, não vou Saudade do ciúme, saudade do chamego De quando me chamava de amor Vontade do teu beijo, de sentir o seu cheiro Mas se quiser voltar não vou Não vou, não vou Não vou, não vou Já vou, já vou Já vou, não vou WK